o salve salve família hoje eu vou mostrar para vocês mais um emulador aqui da nossa saga né mano é um emulador bem antigo já tá mas que em até PC fraco ele roda de boa tá ele roda muito suave então eu tô mostrando para vocês hoje o MSI que é o MSI da versão 4.240 que tá lá no meu discurso tá MSI 4.240.15.6305 tá esse daqui ó ó ele é um dos melhores da atualidade tá desculpa esse mic bagunçado eu tô em reforma do quarto acaba que basicamente fica esse esse eu tô com esse mic do headset que não é de boa qualidade tá mas é o que a gente tem para hoje e é isso pô vocês vão baixar instalar ele da forma que vocês sabem instalar tá se você não souber tem algum tem vídeo no canal instalar o modulo da forma correta e agora a gente vai tá abrindo aqui mas antes de abrir a gente vai vir aqui mais é abrir o local do arquivo aqui de novo vocês vêm aqui o que que tá aparecendo na página aí vocês vêm de novo abrir o local do arquivo até aparecer o aplicativo tá no botão direito tá vem propriedades vem compatibilidade alterar configurações de todos os usuários alterar configurações de emulador e coloca aqui no sistema avançado tá bom ok coloca executar esse programa como administrador não ok e ok beleza fez isso pode abrir o emulador de vocês que já vai tá abrindo como administrador na forma correta vou tá mostrando aqui para vocês na prática tá é se tiver uma qualidade meio tosca aí é por causa que eu tô tô ajeitando aqui tá ligado aí tá tudo improvisado beleza vamos para as configurações de emulador tá que basicamente eu uso que é que a resolução personalizada né para esticar os 240 dpi indian aqui desse jeitinho tá vocês podem copiar né vou passando devagarzinho eu uso 4 núcleos que meu pc tem 4 6 núcleos 4 giga eu tô em 16 então vocês votam de acordo com o pc de vocês faço o bug de fps ativo caixa de quadro altos e mostro fps durante o jogo que é bom né desativo todas as notificações tá em preferências eu marco essa caixa e desligo e depois desmarco eu gosto de fazer isso não sei porque tem mas eu gosto aqui eu desmarco tudo tá não gosto nem de aparecer no discórdia porque agora eu fui já pergunto e é isso avançado asus rog 2 só uso ele tecla de atalho 2 tudo tá configuração de jogo uso meu mouse pequeno e demais é isso tá beleza fez a instalação do emulador fez tudo que eu mandei aí vamos para abrir no free fire que você está vendo desempenho dele tá só ver se meu amigo tá pegando de boa tá pegando de boa tá então bora lá bom esse simulador aqui é um dos melhores tá mano já vi cara com um i3 e uma gt710 rodando esse simulador aqui a 90 fps mano tipo otimizado pc claro mas se você souber otimizar não tiver uma plaquinha boa mediana pra boa mano vocês vão conseguir gerar ele de boa adiantando ele cracha tá ele cracha a gente fazendo o desempenho não tá crachando é o que você não tá fazendo mano depois que vocês abriu o modo de vocês vocês vão tá fazendo um bug de fps como isso pra vocês salva o fps ele vai tá subindo né como vocês podem ver 238 e não fica essas coisas não vai ficar bom tá eu só jogo no suave tá mano só jogo no suave beleza fez isso vem pra cá pesquisa aqui por battle royale e decola tá depois disso é só correr pra cá e aí só mudar aqui mano que eu tô usando a caixinha já não tinha visto para a manta fez isso entrou no battle royale fica aqui de boa de boa posso ser que craxe posso ser que craxe mas aqui é 95% de certeza que não vai crachar tá mas sempre ocorre tá mano de crachar eu trouxe pra vocês também 4.280 né mano tem vídeo dele aí vou deixar no link da descrição que é o que não cracha e tem acesso boa e tá suave pra tá jogando tá mano beleza fica aqui no lobby até chegar bater ali 5 segundos no relógiozinho tá você está quitando tá fez isso ele não vai tá crachando o fps aí tá bugado e é isso só correr pro abraço chegou aqui ó que tá beleza fez o kit da partida é eu não lembro eu não tô limpando mais o cachê tá só tô indo direto pro battle royale vem aqui pro treinamento e daí vocês vão até as caixinhas lá testar se vai abrir o bagulho não abriu é porque craxou aí é uma bosta então é F mano mas vocês vão ficar é bom que aconteça isso os cara falar logo até ah o sériozinho passou um vídeo do remoador e o bicho craxou aí a gente vai testar agora na prática pra ele não crachar tá ontem eu fiz ele não crachou porque ele vai crachar agora esse miserável passei como mentiroso mas é a vida nem todo mundo vai fazer o bagulho 100% é bom que crachou mesmo que daí já começa tudo de novo beleza como vocês viram já botei o fps90 né eu fechei no ultra ó fps90 pra fazer o bug fechei ele por completo tá eu já boto pra fechar no x aí dá um clique ali pra abrir e vamos abrir de novo vamos fazer tudo de novo tá não sei que ele é bom até porque tem muito cara que fala aqui no cracho né mano é bom até ter crachado aqui no vídeo que daí você já pega né mano que não é mentira né mano mas o bug dá certo mano eu vou tentar agora fazendo limpar o cachê três vezes tá mas ontem eu fiz ontem quando eu tava jogando nele eu só fiz o bug mesmo do battle royale e já deu de boa tá ligado já deu pra ficar de boa não crachou mais beleza ok vamos colocar logo no suave suave engine 90 por 240 pra fazer o bug do fps salva então vamos aqui no base no qual eu passei três vezes uma duas três beleza fez isso battle royale 10 bola isso aqui não perde credibilidade tá pronto pode ficar tranquilo não perde credibilidade é eu jogava nesse emulador há um tempo há um mês atrás hoje atualmente eu jogo no 4.280 o fps do bug hoje eu jogo no 4.280 porque eu tô gostando da sense que eu coloquei lá mas é essa mesma sense que eu tô usando nesse aqui e eu uso em qualquer emulador mano uso minha sense padrão em qualquer emulador pra ficar de boa tá ligado porque tem que distinguir cada emulador tem uma sense aí daí já não fica essas coisas todas tá ligado agora a gente vai com a mesma sense em todos que é pra a remada não mudar muito né mano mudar muda só que não precisa tá procurando sense vai bater 5 segundos e a gente vai quitar é só pra dar certo dessa vida mano é chato isso é chato mano tem que fazer uma cacetada de coisa mas é necessário mano se você quer jogar com emulador bom tá agora foi ó tá vendo é necessário eu sei que é o emulador mano assim ele é bom mano pra mim eu acho que ele tem um das melhores esses desempenho da atualidade tá olha isso aqui é a minha sense que eu uso no 4.280 que eu consigo pra cá se bem que aqui é um boneco parado né mas tá ligado a sense tá aí no canal pra quem quiser tá quem quiser também eu postei ela recentemente aí é só pegar ela e o discurso tá vai colher o bug um reino de satânio da 뭐야 da matéria da festa mas é uma procura como 앞에對對 pôr c tá Sword Crafts e então para colher baixo tava pra cá Tem que acostumar a deixar a mira assim, não tudo com o cara. Não sei se é falta de confiança em mim, mano. É que eu sempre vou deixar a mira assim, ó. Aí quando eu vou com o cara, atira e pega no fim. Tem que aprender a deixar a mira, mas não tem problema mesmo com uma níquel. Bom, basicamente, mano, eu acho que não tem que falar muito do emulador, tá? Emulador é um dos melhores de autoridade, ainda. Mesmo ele não dando pra, tipo, jogar horas e horas sem crachar, ele cracha, tá? Mas, tipo, dá pra ter jogado duas horinhas ou uma horinha suave, tá? Dá pra ter jogado lá, tipo, um treino com time. Só que, infelizmente, ele pra mapa aberto, tipo, pra 4x4 é um dos melhores. Mas, pra mapa aberto, mano, infelizmente, ele não tá abrindo as lojinhas, tá? E é isso, mano. Basicamente, esse foi o vídeo de hoje. O jogo tá dando time-out ali. A gente bateu 8 minutinhos de vídeo aí, tá? Espero que vocês tenham gostado. Deixa a avaliação do que vocês acham do emulador, tá? A Sense, como eu disse, já tá no canal, se vocês quiserem pegar. E como eu esticar a tela, também já tá no canal, tá? Mas eu acho que a gente já sabe esticar a tela. Beleza? Pode ver que a PC tá bom? Meu PC é um i5 de 10 em cima com a GTX 1650 e 16 de RAM. Mas já vi, cara, com um i3 de 5ª, i5 de 3ª, com a GT 710, GT 1080, GT 1050 jogando de boa, tá? Então, é só vocês fazerem o teste, tá? Antes de cuidar e desistalar a moto por completo. E essa é a ferência, tá? É isso. Espero estar ajudando vocês. Tamo junto e é nóis. Valeu! E aí E aí